Meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes, boas noites. Está entrando em ação neste momento o plantão de notícias do canal Heraldo Motovlog. E olha o que aconteceu aqui. Uma situação, uma situação inusitada que aconteceu na rua Marechal Deodoro, em frente ao Igor. Igual Topeças, bem próximo da Carajás. Olha aqui meus irmãos, a Carajás ali, as lojas Carajás. Essa loja aqui é a Igor Pneus. E ia acontecer esse caso inusitado aqui. Para vocês verem aí. Por algum motivo o pessoal aqui, parece-me que é do Igor Pneus, resolveram interditar o trânsito aqui na rua Marechal, numa segunda-feira. e olha o caos, olha o caos que está causando essa manifestação deles aí. Ninguém sabe o que é que está sendo reivindicado. e a população é quem vai pagar por essa situação que vocês estão vendo aqui, olha. Isso aí deveriam chamar, eu acho que deveriam chamar a SMTT ou a polícia para resolver. Agora simplesmente colocaram os pneus aí, ninguém sabe o que é que está sendo reivindicado. e o trânsito está como vocês estão vendo aí, a população está complicada para transitar. Olha para vocês verem aí, olha o pessoal, estão tirando, olha, estão tirando. A população, a população, a população... percebem o que é que é que está com a palhaçada! Pessoal interditar o trânsito E a população é quem paga Por um dos outros Aí o trânsito se acaba Olha a bagacinha É em tempo real pra vocês Meus queridos irmãos Ao vivo e a coisa Cidadão Parece que é o motorista Desse caminhão aqui Que o caminhão A chave quebrou No contato Aí ficou Interrompendo A passagem do Igor Pneus Aqui Aí uma loja de um lado Outra loja de outro Outra loja de outro Aí se acharam No direito de fechar a rua De fechar a via Pra população não passar Pra vocês verem A Índia continua A Índia continua Interditada Agora são São esses dois carros Que estão aqui Interditando a rua E é o trânsito E é o trânsito Em plena segunda-feira E a cidade para A cidade para Agora Qual o motivo? Qual o motivo? Quem pode fazer isso aí É alguma autoridade Ele se envolve Ele é dono Desse negócio De bebidas aí Aí o trânsito Está interditado E a população Vai ser impedida De transitar Pergunta aí Se não tem polícia Na Arapiraca Logo Está chutando Os homens Daqui a pouco Vai chegar as autoridades Provavelmente Para resolver Essa situação Que é uma situação Inusitada Aqui na Rua Marechal Deodoro da Fonseca São dez e meia Da manhã E E o trânsito Todo o trânsito Oh, escutem Eu vou deixar a rua Aqui Não pode me passar Eu quero deixar Eu quero deixar Eu quero ver O meu carro De parado É Eu quero deixar Todo errado É Eu quero ver Não É Eu quero ver 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 Aí o pessoal Colocaram Esses dois carros Essa touro E essa Picape Picape estrada Branca Aqui Provavelmente Deve ser Dos funcionários Da loja Aí Ou dos funcionários Essa aqui É da loja Aí Interditaram O trânsito E tchau Olha a situação Olha a situação Olha a situação Aqui Agora aqui Vai longe Aqui vai longe Pra vocês verem aí A reivindicação deles Um Um Crenca pessoal Deles Ali Aí resolvem Simplesmente Fechar a via Fechar a via E acabar com o trânsito Da cidade Porque aqui Se nós formos andar Andarmos por aqui Não manda aqui Bota quilômetros aí Porque já está com Está com exatamente Oito minutos Que começou Essa manifestação Zinho Oito minutos E olha o trânsito É brincadeira Pra vocês verem Aqui E Ninguém sabe Como é que vai ser Como é que vai terminar Essa situação E o trânsito Olha o trânsito Os motoqueiros Vão se espremendo Vão passando Os motociclistas Os motoqueiros Vão se espremendo Vão passando Mas os carros Não para não Aqui ninguém sabe Ninguém sabe O fim dessa filha Não Está com Dez minutos Essa filha Ninguém sabe Como é que Essa situação Vai ser resolvida Quando É isso aí Pessoal Acabou de chegar No recinto A SMTT O órgão competente Pra Resolver Essa situação De trânsito Agora Provavelmente Bom dia Bom dia Provavelmente Agora As coisas Vai ser resolvidas Porque a população Não pode pagar Pelo eu Dos outros Interrompeu Interrompeu a via Interrompeu a via A população Curioso mesmo É isso aí É isso aí Meus irmãos O dono O dono do caminhão Chamou O chaveiro Pra Me resolver Aqui a situação Do veículo Parece que o chaveiro Fez uma chave Conseguiu Conseguiu resolver A situação O caminhão Tá ligado Vamos acompanhar Qual é o desenho A situação Mas O trânsito O trânsito ainda Tá interditado O pessoal Aí da loja Disseram que Só tira o carro Depois que o caminhão Sai Aí o SMTZ Chegou Agora vai Estar sendo resolvido Vocês vão acompanhando Aí Vamos ver agora Vamos ver Se eles vão Olha o pessoal Vamos ver agora Se eles vão Vamos resolver A situação Depois nós liberamos Vem pra fazer O SMTZ Aguardando ali E vai ser feito Os procedimentos legais Que provavelmente Eu vi Que eles estavam Tirando foto Tirando foto Das placas Do veículo E ele não tem Esse poder Eu creio Que ele não tem Esse poder De dedicar Uma via Pra Pra atingir Os objetivos dele Que eles deveriam Fazer o que? Chamar as autoridades Competentes Que é a SMTZ Esses que vocês Estão vendo aqui E não tem Peça pra tirar Não Foi o que eles disseram E acabou de chegar A polícia Acabou de chegar A polícia Por um Três Aí eles iam Tirar de todo jeito Olha Eles iam Tirar de todo jeito Olha a polícia A polícia chegou Agora Agora Vão pagar E agora Vão fazer Os trâmites Legais Dentro da lei Pra Saber Como é que Resolva a situação deles O que importa É que o trânsito Já for liberado A cidade Aos poucos Vai voltar ao normal E é isso aí Esse Foi o vídeo de hoje Plantão de notícias Da nossa linda cidade De Arapiraca Alagoas Heraldo Motovol Plantão de feiras E plantão de notícias Da nossa linda cidade Atualizando mais uma vez Pra vocês Em tempo real Beleza Agora o Heraldão Vai trabalhar Porque o Heraldão Está em horário de trabalho Mas vocês vão ficando com Deus Amanhã Amanhã vai ter mais vídeo Com alegria Aparição de Jesus Para todos Meus queridos irmãos E Tchau